Oi, galera! Seguimores, tudo bom? Porra, me imitando, né, Terezinha? Pelo amor de Deus, gente. Enfim, eu tô editando moda até aqui nas Arábias. Bom, eu tô voltando a contar pra vocês um pouquinho, dar um spoiler da minha vida de princesa. Eu coloquei a minha coroa de diamantes hoje pra polir, porque mais tarde iremos a uma festa do Gregório, que é o primo de quinto grau do meu príncipe Omar. Ele é rei também. Gente, só um minuto. Então, assim, depois, mais tarde, eu volto com maiores informações aqui da realeza. Jéssica, aqui, você é muito cara de pau, Jéssica. Pelo amor de Deus. Ela fica mentindo pros seguimores dela, dizendo que tá casada com um príncipe de verdade. Gente, eu vou explicar o negócio pra vocês, tá? Mentir, fingir, é o novo trend. Ninguém mais quer saber da verdade, gente. Por exemplo, hoje em dia, a gente não é mais o que a gente é. A gente é o que a gente posta que a gente é. Entendeu? E falar em postar, cadê meu boy, meu príncipe encantado? Ah, infelizmente, ainda nós não tivemos a graça de ver aquela beldade ainda hoje. É verdade. Aquele é o homem. Vai, vamos postar uma foto sobre a festa grega, que a gente vai hoje à noite, que depois você tem que fazer outras stories. Ah, Biba, já me acordou de madrugada para gravar vídeo. Agora eu quero gravar mais vídeo. Aqui é tanto vídeo. Gente, eu tô presa aqui nesse palácio por tua culpa. O mínimo que você pode fazer é postar de príncipe, né? Eita, mas precisa acordar de madrugada pra postar um story posto de dinheiro. Gente, porque olha só, pensa comigo. O horário de maior engajamento lá no Brasil é madrugada aqui. O que eu posso fazer? É culpa do fuso. É confuso, é confuso. Mas é culpa minha, é culpa do fuso. Eu, hein? Bobeira. Aqui, que delícia. Se eu não tivesse no meu ano celibático, eu ia dormir contigo de coxinha. Aí tu ia ver que é um sono gostoso. Ô, ô, se pega aí, ó. Talarica. Ô, Mar, querido, pode ficar tranquilo que você não vai ter mais que ficar postando stories aí da festa. A festa foi cancelada. Pera aí, não brinca com o coraçãozinho da sua filha preferida. Ela não tá brincando. E você não é a filha preferida, mesmo tu sendo a filha única. Você não vem não, tá? Você sabe muito bem que tem culpa no cartório, né? Gasta tubos de dinheiro pra fazer essas festas? Eu não gasto tubos de dinheiro, mãe. É porque eu tenho que dar um truque que eu tô indo a várias festas em palácios diferentes. Entendeu? Por exemplo, hoje, eu nem gastei muito dinheiro. Eu só comprei, sei lá, 100 metrinhos de seda e um buffet grego. Só isso. Você comprou com o que dinheiro que tu não trabalha, Jéssica? Ai, gente, eu usei aquela merreca que tava lá naquela caixinha. O que que é isso? Você usou o dinheiro que estava naquela caixinha? Sim, usei. Dinheiro que está sendo reservado pra gente voltar pro Brasil. Mãe, fica tranquila que a nossa festa vai ser um sucesso e esse dinheiro vai voltar pra você em dobro. Sucesso, Jéssica. Francamente, as festas têm sido uma derrota. Aqui, quer saber? Não vai ter festa. Chega de futilidade. Tenho dito. Dona Jô, sai. Falando em sucesso, cheguei! E aqui, ó. Aqui, mais fininha que um carpaccio de salmão. Olha isso. Querem que ia de boca nesse rodízio? Querem? Ei, que sai. Deu ânsia. E, gente, aqui, ó. Que isso? Tô gonguando o rancor de vocês. Tá? Presta muita atenção. Preparem seus kimonos, tá? Porque o tema da festa de hoje na Casa Brasil, o Meier, vai ser Japão. E, Ferdinando, tá viradando gira. Aham. Praticamente a prima de terceiro grau de Change Mermaid. Mas tá imprimindo mesmo a National Kid. Oi, Pikachu. Tudo bem? Como é que você tem visto? Ridícula. Então, deixa eu te falar. Nem desperdiça a sua beleza, tá? Que, inclusive, é pouquíssima, né? Escassa. Que não vai ter mais festa. Que horror! Gente, que horror! Não vai ter mais festa. Não existe isso, gente. Eu parcelei esse gongo aqui em 20 vezes. Eu tô mais enrolado que o olhinho de uma senhora, cara. Não faz a chocada, não, Magrela. Que a gente não vai fazer festa porque a culpa é tua. E por que que foi com o pai que foi ficar endividada? Agora é nós que fica aqui chupando o dedo. Ah, chupa que é de uva, vovózona. A culpa é sua. Sua, tá, Tereza? Que não investiu na divulgação das minhas festas. Não deu a cueta, tá bom? Então, eu acupendi, Jéssica. É! Que o tempo que você tá lá nas dunas fazendo foto dessa bunda, você tinha que estar botando o horário da festa lá nas redes sociais. Então, a culpa é sua, tá? Que não passe os horários, as informações corretas pra mim e eu me enrolo na hora de divulgar. Então, a culpa é de Ferdinanda que não bota o horário certo das festas. Gente, vamos falar a verdade? A culpa é que a Casa Mer Brasil não está dando certo por incompetência da nossa gestão. Isso é verdade! Porque nós precisamos uma pessoa aqui que tenha foco! Cheguei, hein? Oi, família! Cheguei chegando! Eu não acredito! Pode acreditar! Não! Eu não o quê? Eu não o quê? Credito! Credita logo, Dina! Tu não vai me dar um abraço, não? Não, vou te dar 10 tapas na cara. Que você saiu do Brasil, veio pra cá e não me ligou avisando que tu vinha. Poxa, é assim que tu me recepciona? Tô roxa de saudade! Ai, me dá um abraço! Gente, o povo do Brasil chega aqui com uma facilidade, né? Fico chocado. É Glória Pérez que tá escrevendo o Baquicola? É isso? A Arábia fazendo fronteira com o Brasil? Deve ser, né? Ah, saudade de você também, Ferdinando. E aí, Carol? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas lá do Brasil? Me conta tudo. Os bops estão com saudade do meu corpo. Ai, coitado. Tudo bom? Pode. Ah, imagino que os meiaenses estejam com as lágrimas secas, né? De inveja de mim que estou nesse palácio riquíssimo aqui de princesa. Pra falar a verdade, tirando os credores que estão procurando vocês, ninguém lá no bairro tocou no nome de vocês, não. Ah, 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 ah Gente, desculpa. Meu gatinho dormiu aqui, sabe por quê? Tá muito cansado. Mesmo vindo de primeira classe, né? A pessoa nem sempre descansa como deveria. Vai. Vai, pega o queijo agora. Vai, pega o queijo, garoto. Onde que tá agora? Onde que tá agora? Agora a gente vai pra Paris, tá? Merci, mon amour, beaucoup. Vai. Ah, beaucoup. Agora você falava beaucoup. São as duas coisas preferidas. Vai. Esse queijo aqui não é de verdade, é de plástico. Por que é de verdade hoje em dia, Amar? Pelo amor de Deus, isso aí ninguém vai saber. Só falta ter o cheiro. É bobozola. Eu, hein? Vou, 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 vou. Ah, deixa eu te falar. Aqui é a Termas. Lá no Brasil a gente conhece como a laje, tá me entendendo? Aqui nós não podemos fazer o churrasco. Ó, não vai ter churrasquinho não, porque a carne aqui tá cara igual no Brasil, não tem como. Lá nós podemos botar duas caixas de sal. Uma caixa, né? Você quer dizer, uma caixa só, porque pra duas não tem verda. Gente, vocês estão atrapalhando a gente aqui, tá? Tá. Repararam não que a gente tá trabalhando? Ah, Biba, quem é essa aí? Essa aqui é a Carolzinha, minha filhada. A filhada, esse daí é o Omão. Aqui é o que eu te falei. Omá. Então, tá certo o que eu te falei, Omão. Realmente? Então é verdade que a Jéssica conseguiu um príncipe gato? Mandou ver, Jéssica. É, tira o olho, tá? Ah, é como dizia no Brasil, né? É encantado. Não, no Brasil não diz encantado, não. Fala, vai embora, baranga. Fala, prazer, vai embora. Prazer, Carolzinha, filhada da Terezinha, e agora nova responsável pela Casa Meier Brasil. Ah, Télia Malenca. O que que tu fez com esse homem? Peraí, eu só dei energético pra ele tomar. Quantos energéticos você tomou, cara? Ah, achei que quem tomou é o pegue todo? Gente, ele não já deu, hein? Acho que bateu, né? Acho que bateu. Ah, então vai bater lá dentro. Vai, vai, vai bater lá dentro. Vamos conversar aqui sobre a produção da nossa festa? Ah, então, agora tá faltando a gente decidir umas coisas sobre a decoração, sabe? Claro. O que que a gente podia fazer aqui na laje pra deixar lá mais com a cara, assim, do Meier? Então, gente, eu acho assim, eu tô com uma ideia maravilhosa, que a gente pode fazer uma coisa que pareça, né? Que é o Meier, a gente pode fazer uma decoração grega. Gente, você olha o Meier, Grécia, tem gente que confunde. E vai ser aí super barato, gente, que eu já tô com tudo aí, o doutor do material já tá comigo. Inclusive, a gente contrata o Davi Júnior pra ser o deus grego da festa, né? Acorda, Jéssica, não tem verba. Ah, gente, numa boa, vocês não sabem fazer festa. Desenso, vou sair até. Carol, minha flor do deserto. Tudo bem, adoro ela. Tudo bem. Que você tá chefiando a festa, um passarinho me contou. Ah, e a gente já escolheu o tema da festa, vai ser a Serol Parry. Amei esse tema, gente, amei. E assim, festa do subúrguo, não pode faltar a rainha de todas, né? A rainha de Honório Gurgel tem que ter Anitta, promete que vai contratar a Anitta. Promete que vai contratar a Anitta. Pra gente ver aquela tatuagem de milhões dela. Eu quero, por favor. O contexto do não ter um dinheiro, você não entendeu. Eles estão pirando. Por isso que as festas aqui não prejuízo. Eu vou embora, antes que vocês inventem mais alguma coisa. T-Tireza, esse menino não vai querer fazer nada, quero fazer alguma coisa. Não, isso você tem razão. Que a gente vai fazer essa festa, Anitta tem que estar aqui. Por favor. Problemação. Tinda, esquece, não vai ter bateria de escola de samba. Isso é festa, pagação de promessa. Daqui a pouco a gente vai ter que dançar na festa, é joelhado. Carolzinha, tudo bem, Carolzinha. Regineiro, gostei de ver, todo baduíu. Ah, gostou? É uma roupa mais fresquinha, assim. É bom que eu deixo tudo solto embaixo, ó. Não preciso ver isso não, né? Não posso nem usar nada embaixo. Vem cá. Dona Jo falou que você tinha um dinheiro aí, que de repente você poderia contribuir com as bebidas e tal. Como é que é isso? Ai, eu não devia emprestar, hein. Mas eu vou doar o pouco do que eu tenho pra poder a festa não ficar sem bebida, tá? Ó, esse pouquinho aqui vai pra você. Aqui? Tá. Vou pegar mais aqui. Maravilha. Deixa eu ver o resto aqui com a dona Jo. Tá. Ai. Ó, Tereza. Ai. Ó, meu amor. O que é isso? O que é que houve? O que é que houve? Eu não posso ouvir o choro dessa menina. Micon, que foi Luísa Bianco? Caralho! Mas deixa essa nossa festa uma merda. Ela não quer deixar eu trazer a escola de samba. Gente, eu não acredito. Cara, essa menina, realmente, ela não tem visão. Ela proibiu, ela vetou o tema chiquérrimo que eu ia fazer em Grécia. Ela tá gongando todas as minhas ideias também, Jéssica. Não quer dar o dinheiro pra escola de samba. A festa precisa ter barulho. Ó, assim, festa com barulho. Barulho mesmo. Aqui na Zaraba é só se vocês alugassem o camelão. O quê? O camelão. É o quê? O camelão. O camelão, gente. O camelão é tipo um baita carro de sol. O que tem aqui, superpotente, o mais potente das arábias. E é um negócio assim. Ele vem em formato de camelo. E a primeira corcova, ela é só uma aparelhagem de som. Supermoderna, superpotente. E a segunda corcova, sabe o que que é? Não. Um freezer. Você cabe em 300 litros de cerveja. Ai, meu Deus. É isso que eu queria na vida. Um camelão. 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 Eu nunca te vi, sempre te amei. Adoro coisa grande. Cara, deixa eu te falar. Se isso aí ajudar a bombar, trazer glamour, convidados, vamos alugar, bora. Bora, bora. Eu posso desenrolar lá com o pessoal do camelão, porque eu sou amigo dos beduínos, inclusive. Agora tem uma coisa assim. É caro. É caro e tem que pagar em dólar e tem que deixar o dinheiro, calção, pra poder alugar. Calção a gente consegue com Dona Jo. Gente, mas eu quero ver a cobra fumada de qualquer jeito. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou lá desenrolando o camelão enquanto vocês conseguem o dinheiro e daí eu trago o bicho pra cá. Tá bom? Tá, fui. Beleza. Ai, gente. Será que Carolzinha emprestava uns dólares pra gente? Impossível. Aquela lá tava com a pochete dela o tempo todo, com aquele dela lá dentro, ela não tira aquela pochete nem pra cagar. Peraí, 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 peraí. A pochete que vocês estão falando é aquela que tá ali? Gente, será que a gente pega emprestado e depois devolve? O que você acha? Jéssica, você tá querendo dar a Elza ali, Carol? Não seria a Elza. Nem seria a Elza, até porque com o dinheiro que a gente vai ganhar na festa, a gente pode repor. A racha não vai nem perceber. E dobrou. É, o dobro. Agora, realmente, quem vai fazer isso? Quem vai ter coragem de pegar emprestado? Quem? Vocês, né? Que eu já joguei o veneno. Não vou participar disso. Agora vocês vão fazer o trabalho sujo, tá? Beijos de luz, agora devolve e fica na escuridão. Ah, tá, o que foi que a gente chegou. Gente, aliás, tá todo mundo piscando pra mim, tá? Eu tava no shopping, andando plena, aí do nada, um diretor da Globo me abordou. Ah, mentira. Ah, já não tô acreditando. Gente, é verdade, eu juro. Ele me reconheceu, assim, falou, Jéssica, cara, eu te sigo, não sei o que, vejo seus stories, pá, papo vai, papo vem, ficamos, assim, tipo, super brothers, assim, super friends. E aí eu contei pra ele a nossa história, que a gente sofreu a parada do golpe, que a gente tava lá no Merve, veio parar aqui nas Arábias. Ah, conta mais, tá maravilhoso. Aí, assim, ele falou assim, cara, de repente, se você mandar uma foto da sua família, eu posso ajudar vocês a voltar pro Brasil. Nossa, mas e aí, você mandou a foto? Então, não dei nenhuma foto, porque a foto que eu tenho de vocês, vocês estão, assim, um pouco estranhos, né? Aí eu falei assim, vamos tirar outra foto lá em casa. Não que vocês não vão ficar estranhos, porque vocês são estranhos, né? Estranhos seria se vocês não ficassem estranhos. Vai, vamos tirar, vai, vai, vai. O mais tá que tinha no cheiro? Cheiro de quê? Cheiro de golpe, que é a mesma coisa, G de golpe, G de Jéssica. Não vou participar dessa foto. G de golpe, G de... E o que eu ia tá ganhando tirando uma foto de vocês? Usar como repelente, vender por aí? Queridona, olha só, não sei o que você ia tá ganhando, mas que isso tá com uma cara de fake news braba. Isso tá, cara de público e falsa, inclusive. Agora, gente, dá licença, porque minha cabeça tá explodindo. Eu vou lá pra dentro, eu preciso dar um jeito nisso. Beve água. Você tá muito pesado na cabeça dele, gente. É, aperta demais. Melhora, G de Jéssica. Obrigada. Ô, Jéssica, mas essa história aí tá difícil de acreditar, né? Me fala aqui uma coisa, como é o nome desse diretor? Gente, eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Ele era um magrinho, assim, é, não sei o que, é Zidane, Zandane, Zidane, Silvane. Não lembro, cara, eu sei que ele é um diretor maravilhoso, que faz de tudo, faz comédia, premiado. Jéssica, isso tá com cara de mentira, com cheiro de mentira, só pode ser mentira. Porra, nem a minha mãe acredita em mim, cara. Gente, sério, vida de comissário não é nada fácil. Vou contar só um episódio aqui pra vocês, tá? Eu sempre pergunto, né, na hora de oferecer lanche aos passageiros, eu pergunto o que o senhor deseja. Sabe o que eles estão falando pra mim? Desejo seu corpo. Você tem noção disso? Sabe o que eu faço? Eu ofereço, porque eu sou dessas. Eu dou meu corpo, meu amor, Jéssica. Tudo bom, Ferdinando? Tem um babado fortíssimo pra te contar. Ótimo, fala aqui com a minha mão, linda, fala aqui com a minha mão, tá? Vindo dela, com certeza é caô. Caô do século. Jéssica, é um exemplo de que mentira tem perna curta, né? Impressionante, mas eu tô agitada hoje, sem tempo pra fake news, tô procurando o meu lenço. Do meu uniforme de comissário. Vocês viram por aí? Eu vou fazer uma viagem, uma volta ao mundo de 80 dias. Jura? Ai, não fala isso. Pra onde que você vai? Eu vou viajar o mundo, meu amor. Paris, Milão, Nova Iorque. Eu vou pra Terra del Fuego. Vou pra Patagônia, vou pra Groenlândia. Eu vou pra tudo. Nossa, eu não tô acreditando. Vem cá, isso tudo no jatinho do Sugar Chef. No jatinho do Sugar Chef, exatamente. Porque eu faço parte da tripulação oficial. E vocês não têm noção, gente. Jatinho, quando vocês andam, ela deita total, assim, tipo, primeira classe. Você fica assim, deitadinha, maravilhosa. Gente, é incrível. Vocês nunca vão fazer uma perna. É impressionante. Minha mãe fala Sugar Chef, que seria Sugar. Sugar Daddy. Sugar Chef. E ainda acredita em Ferdi Dando, que escreveu... Gente, eu contei. Ele botou 147 mentiras no currículo, tá? Pra arrumar esse job aí de aeromoça. Amor! Ah! Ah, meu amor! Não! Não! Meu Deus! A aeromoça, não. Eu sou comissária de bordo. A rota é pra lá. Pra lá, gente. Dona Ju... Que isso, tá mal mesmo, hein? Olha esse negócio aqui que a senhora arrumou, que é suco com sal de fruta. É horrível, mas é bom. Tô melhorando a ressaca, sabe? Ai, que bom. Sabe o que a senhora te oferece é vender isso aqui, sabia, dona Ju? Quem dera. Só falta um detalhe principal, né? O dinheiro. Mas quem sabe um dia a sorte bate na nossa porta. Gente, a nossa sorte vai viralizar. Fake news. Fake news. Olha aqui. Sabe aquele meu amigo diretor da Globo? Sei, que você nem sabe o nome dele. Ai, o nome é só um detalhe. Ele falou o seguinte, gente. Se a gente mandar o vídeo ainda hoje, até 7 horas da noite, horário de Brasília, ele consegue uma pauta pra gente no domingão, no quadro Famílias Brasileiras Perdidas Pelo Mundo, no nosso caso, nas Arábias. Balela, lorota, pataquada. Menino, é tanto nome pra mentira. Sinônimo, né? Que nem parece verdade. Você vê, né? A língua portuguesa, ela é tão rica, mas ela ainda não tem uma palavra pra definir o tipo de mentira que Jéssica conta. Depois dessa, minha filha, eu pedia pra nascer de novo. Eu tenho uma reunião na Globo amanhã. Tá? Eu vou pedir pra contratar a Regina Casel, não tem o que fazer minha mãe. Jéssica, Jéssica. Não faz isso não, Jéssica. Vai que cola. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente não pegou muito pesado com ela, não? Porque vai que é verdade, né? Tirei toda a gula. No Domingão. Ei, vida boa, hein? Você está rindo à toa aí. Meu Deus. Sandra, eu só estou tendo uma miragem ou foi o Naguilek que eu fumei que estava passando? Benginel tomando uma shampoo uma hora dessa, hein? Realmente. Amor da minha vida. Me diga aqui como é que você chegou até aqui, gente. Ih, tia, senta aí que a fita é longa, entendeu? Não, peraí, peraí, peraí. Se você está aqui, quem foi que ficou cuidando da minha pensão? Então, até é sobre isso que eu queria falar mesmo com a senhora. O que é que acontece? Eu troquei ideia com a dona Ioiô, nossa vizinha, entendeu? E ela vai estar tomando conta de tudo, pode ficar tranquila aí. Agora, conta aí de vocês, quero saber dessa vida boa. Nossa, vida boa. Olha aí. Mas olha uma vida que você nem imagina. O Regineu, ele vai te botar a par de tudo, enquanto ele te leva para fazer um tour pelo palácio, tá? Você desculpa, mas é que eu tenho que focar aqui na minha faculdade online. Mas eu adorei que você está aqui, amor da minha vida. Daqui a pouco a gente se vê. Regineu, faz aí as honras. Ah, então. Ô, Sanderson, é o seguinte, rapaz. Eu estou com uma ressaca que eu não vou conseguir fazer tour com você, não. Você explora aí, se vira. É tudo legal, o cenário roda, é maravilhoso. Tomei, já, mano. Ressaca essa hora, né? Sinal que a festa foi boa. Mano, vou falar, hein? Olha essa cozinha, daorinha, hein? Imagina o resto. Até a Ana Maria Braga ia ficar com ciúmes de estar aqui, malandro, né? O canal investiu finalmente na bagaça. Essa geladeira deve trocar até ideia com nós, mano. Tá bom, agora chegou a vez, Terezinha, né? Prometeu pra comadinho? Chegou a sua vez. Eu quero saber... Ih, não tem nada a temer. Quero saber, Liga. Até que é bom o negócio, Liga. Se você está respeitando o seu ano celibático. É, peraí, que eu estou o quê? Respeitando o seu ano celibático. Peraí. Estou pensando aqui, olha. Estou pensando aqui, ó. Tete. Estou pensando. Vai. Respeita. Sim! Eu sabia! Eu sabia! Nossa! Eu sabia que está podre! Essa merda está podre! Está quebrada essa merda! Podre e quebrada! Só que esse negócio não está funcionando não. Gente, gente, gente! Vocês precisam acreditar em mim agora! Não, já! Ah, o quê? O seu diretor lá te pediu em casamento, pai? Não, melhor que isso. Já sei! Ele vai te apresentar o Unibone. Não, 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 não! Ele falou que vai conseguir as passagens para a gente na data que a gente quiser. Jéssica! E além da pauta do Domingão, você foi convidada para tomar café com a Ana Maria Braga, Terezinha para ir no encontro e vocês, gente. Vocês não podem ir no Globo Rural, cara. E aí, Jéssica, vem cá, esse diretor aí te ligou e te prometeu isso tudo? Aham! Então tá. Eu quero ver que é verdade, então liga para ele agora aqui na nossa festa. Liga! 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 Agora! Sua chamada está sobre encaminhada para a festa de pensada. Jéssica... Sua chamada está saindo, não sei. É, tá feio, né, filha? Já, tá feio. Ô, minha querida, se você não tem nada a dever, por favor, faça aqui o teste da mentira. Ô, Fássico, prazer, pode vir, quem manda, vem. Tá nervosinha, tá aí? Só vem, vem. Vem aqui, meu amor. Deixa que eu perguntei. Vai, eu volto o dedinho. Bota tempo para o pergunto. Vai, pergunta. Vai. É verdade que a Jéssica encontrou esse diretor da Globo e tudo que ela está falando é verdade? É verdade que eu encontrei isso em mil vezes verdade. Ah, sim! Jéssica está conseguindo até enganar a Mânica. Eu vi num programa desses aí do CSI, que tem um camarada que consegue fazer esse tipo de coisa aí. Enganar a Mânica? Jéssica, como é que você se sente sendo uma mentirosa profissional? Ô, gente, que inferno, cara! Ela falou a verdade. Isso é sacanagem comigo, sabe? Isso é uma injustiça, cara. Eu faço mentira todos os episódios, mas ele aqui, eu tô falando, não é verdade, cara. Eu tenho só uma mensagem de você, eu tenho que agradecer também. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que você está falando de tudo, sua traidora das Arábias? Me fala de quem é esse sapato, cara? Me fala! Alemandro... Alexandra! Que horror! Gente, que horror! Eu pergunto, ela respondeu. Alexandra, eu sou realmente uma chifruda real, gente! Alexandra, não mostra nada. Acorda, que eu quero ter uma DR com você. Acorda, seu safado! Não mostra nada, Alexandra, não mostra nada. Para a referência de nada, não... Seu traíra, quem é essa racha? Quem é essa racha, cara? Cara, me responde, quem é essa racha? Tá tudo, cara. Eu não acredito que você fez isso comigo, cara, que eu fui tombada, que eu fui traída. Eu levei um chifre heteronormativo, cara. Eu não tô sabendo lidar com isso. Alexandra, Alexandra. Você só fala Alexandra, Alexandra, porque essa é o Dalí, que é o Biscateiro. Eu vou arrastar o nome dela na Medina, hein. Alexandra. Alexandra não mostra nada para o Ferdinandito. Ele não pode saber do sapato. Você já tá sabendo, minha linda. Eu já sei de tudo, cara. Não, eu vou sair daqui, sabia? Eu vou aparecer na porta do trabalho dessa garota, eu vou fazer um escândalo lá. Eu vou bater 70 palmas, eu vou fazer... Que que é isso, viado? Comer o macho, não. Eu vou bater o ombro 70 vezes também, como uma bicha eletrocutada. Eu vou sair daqui que eu não vou ficar mais dando mole pra você, garoto. Quer saber? Porque... Ou elas estão sem remetente, depois de dois anos, elas ficam disponíveis. E aí eu fui lá, e aí eu peguei pra você. E foi só uma mentira de amor, meu amor. Ah, Genelzinho. Então eu vou falar pra tu também. Eu também menti. Mentiu? Aham. Você vai admitir que você pegou aquelas esfirras? Só cinco. Mas eu não gosto nem pra comer, mas tu. Poxa. Você vai dividir as esfirras comigo, meu amor? Você vai deixar eu comer a tua espira? Não. Eu só mentiria de amor. Olha só, gente. Eu sou muito sensível. Meu coração não aguenta esse tipo de coisa não, tá bom? Né, Jujubinha? Jujubinha? Aí, tia, você e o bebê tá se pegando? Já falei pra você parar de me chamar de Jujubinha. Porra, eu não lembro de nada que aconteceu naquela festa. É isso aí. Se minha comadre disse que não lembra, é porque ela não fez. Deixa quieto. Você que me traiu, Maricona, você que me traiu com um chefe, o Sugar Chef, aqui, mire quantos pelos brancos tem esse lenço. Você que me traiu com uma raça. Me traiu com uma raça e ainda comprou um sapato horroroso pra ela, tá? Olha isso, Luiz. Olha isso aqui. Chega aqui. Nós aqui empenhados em terminar o episódio. Vocês nessa trama aí ainda de ciúme, mano, que eu se lembro, esse pelinho branco aí, ó, é de um bichinho de pelúcia que eu vi muqueado aí atrás do sofá, entendeu? Aqui. Então, deixa. É esse mesmo, aqueles que pegam no parque, assim, ó. Não é nada disso, tá? Esse cachorrinho eu comprei no Egito pro meu maridão. Eu não falei nada porque era surpresa. Ah, já não, já não creio. Já não me dá, 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 me dá. Mas, eu, graças, graças, me oncesita do desierto, desculpe-me. Mas não vem não, tá? Que eu ainda não te perdoei. Tô até agora por aqui, ó, com essa história do sapato, tá? Aí, Ferdinando, não quero se meter na relação de vocês, mas você já provou esse pisante? Ah, sim, seu pro. Sim, já não queria estragar a surpresa. Ah, não, você tá acreditando. Você comprou esse sapato pra mim? Sim, sim, para não estragar a surpresa. Era um regalo pra ustedes. Esse é um regalo pra mim. E quem ia acertar o de Alexandra, gente? Essa é a amiguinha imaginária que ele cria na cabeça dele pra ajudar ele a fazer a faxina. Ah, não tô acreditando. Você me desculpa, eu amei meu presente. Você viu isso, Luísa? Porque ele usa sempre no buraco da lacraia. Ai, amo, no buraco show, né? Mas será que serve? Olha, na olhota aqui, eu tô ouvindo o que serve. Percebi que serve, amei. Obrigado, tá? Bom, agora que o núcleo gay se reconciliou, a gente vai ter um pouco de paz no episódio, né? É, e daqui pra frente, mentira nunca mais. Isso. Gente, dá licença aqui rapidinho. Eu preciso provar a minha inocência pra vocês. Quer ouvir? O áudio do diretor da Globo que ia levar a gente pro Brasil. Solta aí. Solta. Oi, Jéssica. Olha, quando a gente se conheceu, eu achei linda a história da tua família, viu? Me emocionei. Tava doido pra botar todo mundo na TV. Só que você sumiu. Não mandou a foto, nem o vídeo pra gente. Então, a gente teve que colocar outra família pra aparecer nos programas da Globo. Ganhar a passagem de graça pro Brasil. E ganhar o ingresso pra área VIP de todos os jogos da Copa. Bom, é isso aí, né? Mas boa sorte, Jéssica. Abraço. Oh my God! Não. A sorte bateu na nossa porta o tempo inteiro e a gente não soube reconhecer. Quem diria que Jéssica tava falando a verdade. Me perdoa, filha. Olha, gente, eu... Tá, perdoo, mas só se a gente fizer uma foto de família, tá? Fingindo que a gente se ama. Vamos lá? Um, dois, três e... X! Oh, meu Deus, Jéssica, pelo amor de Deus, minha filha, quem morreu? Caramba. A minha carreira de influencer morreu. Cara, gente, na boa, eu não tenho recebido um recebido, cara. Espera. Tem uma luz no fim do palco. Um recebido gigante. Filha, não se alime, esse recebido é meu. A Agnes, né, mandou o nosso pinguim da sorte. Aquele que ficava em cima da geladeira. Mas ela mandou a geladeira junto? Tô com a nossa, eu tô com a fantástica inteira. Talvez. Por favor, mãe. Me dá esse recebido aqui seu só pra fazer um unboxing. Ah, Jéssica, vai caçar uma louça pra lavar. Ah, oi. Jéssica, Jéssica, filha minha, o que é que você tinha pra receber que não recebeu? Além do tapa na cara. Eu tinha que receber, eu tava esperando uma e-sharp de oncinha, um brinco de penachos azuis, uma bolsa verde bandeira e um óculos lilás de javã. Jéssica, você acredita que eu acho que eu vi uma safada, uma treta, era um macete dos infernos usando isso hoje? Não, para, gente, não vamos acusar ninguém sem ter prova de nada. Jéssica, a Buzelli, meu irmão, vai achar teus coisas pra você. Eu que vou, porque... Porque você é um inútil. E você vai ter que ser útil pra alguma coisa. Por favor. E você vai achar, senão eu vou te atrapelar, não vai ser... Por favor, não vai fazer aquilo de novo. Você vai ver. Outra vez doeu muito. Outra vez doeu muito. Ferdinando, por que você tá com essa toca e tira aí? Olha, Ferdinando, parece que você tá traindo encosto. Roubaram todas as minhas maquiagens, né? Agora só me resta então andar com essa carinha que é rica em colágeno e que eu só lavo com água e sabão, gente. Ué, mas peraí, na boca você passou o quê? Frango frio? Eu tento que tá brilhosa. Isso aqui se chama glow natural, meu amor. Fala a verdade, olha de soja puro. Tá bom, tá bom, confesso, gente. Eu passei manteiga de cacau, porque todas as minhas maquiagens sumiram, gente. E agora eu tô sem dinheiro pra comprar novas makes. Dona Jo, me empresta uma cué. Não, eu tô precisando mais de dinheiro do que ele. Por favor, empresta pra mim, mãe. Eu preciso fazer recebidos. Eu não vou emprestar dinheiro pra vocês, tá? Agora, o que a gente devia tá focado mesmo em quê? Tá sumindo coisa demais aqui dentro desse palácio. Bom, gente, já que ninguém vai emprestar dinheiro pra eu, eu vou ter que sair na rua pra conseguir pagar minhas dívidas. Eu só preciso me maquiar antes. Peraí, no dia que todas as minhas maquiagens desaparecem, essa bandida do Saara parece toda montada? Uhum. Não tô montada, eu sou assim bonita. Você não tem maquiagem nenhuma na minha cara. Bonita não, tá igual palhaça, tá uma palhaça. Cara, que vergonha. Eu perdendo o título de golpista e virando golpeada. Parou, vocês que são um bando de golpista, vocês não têm direito, vocês moram aqui embaixo do meu balácio. E vocês ficam me acusando de coisa que vocês não podem me acusar. Eu sou uma santa, eu sou uma... Eu sou uma... Ladrona! Ai, Nádia, ai, 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 você tá linda. Você tá maravilhosa. Você tá gostosa, Nádia. Oi, Nádia. Tudo bem? Tá se maquiando ou tá falando no espelho tipo a bruxa da Branca de Neve? Mas, ó, se liga, hein, que a mais bela do reino sou eu. Você tá enganada. Você tá equivocada. Você tá louca. Você tá feia. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Eu vim propor uma trégua. Senta aqui comigo. Eu tava pensando o seguinte, hoje eu tenho um voo lá no jatinho do meu sugar chef, né? Aí eu pensei, por que não pedir maquiagens à Nádia? Cara, ela tem tanta maquiagem legal, né? Aí eu pensei assim, ah, se a gente estabelecesse uma relação assim, se eu usar as dela, se ela usar as minhas maquiagens, se as maquiagens fossem, tipo assim, nossas, sabe? Tem uma cumplicidade entre a gente. Topa, que tal? Sei. Ai, Ferdinanda, olha, eu queria muito fazer isso. Mas você tem pele muito ruim. Você tá cheia de herpes. Eu não posso botar uma herpes tua dentro de mim. As bactérias da tua pele estão fazendo assim. Ai, deixa eu ir pra pele de loja, que é muito ruim. E não pode fazer isso com eu, entende, amiga querida? Que horror! Gente, que horror! E eu não tenho nem uma beterraba aqui nesse palácio pra passar como se fosse um blush. O que eu faço, gente? Passa uva! Gente, eu tô sendo muito humilhado aqui. Não, pera, eu vou te ajudar. Acabou de me ocorrer aqui que eu tenho uma amiga que ela tem essas maquiagens. A mesma maquiagem que você tinha, ela tá vendendo. Mas tá vendendo pelo dobro da preço. Amor, você rouba as minhas maquiagens e quer me revender pelo dobro do preço? E ninguém faz nada, né? Isso é muito cara de pau! Não, eu acho um absurdo também pagar o dobro da preço pra tua maquiagem. Deixa, fica assim do jeito que você tá, parecendo uma panda. Ai, muito engraçado. Quer saber? Encomenda essas maquiagens aí com a sua amiga. Eu vou pagar. E vou pagar em cash. Pode encomendar tudo. Tá, eu vou querer. Agora, olha só, se você encontrar aí uma mulher com cabelo tipo um cogumelo do sol, cuidado com ela, tá? Ela é nefasta e o golpista. O nome dela é Agnes e Holanda. Cuidado. E agora eu falo sozinha e pensa. Agnes e Holanda. Uma criatura nefasta. Golpista. Essa eu quero conhecer. Gente, gente, anda, venham. Nossa reunião vai começar. Fiquem à vontade. Nádia, Nádia, Terezinha, Ferdinando. Ai, adoro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma golpista em recuperação. Qualquer momento eu posso ter uma arecaída e eu posso passar perna em você, passar perna em você, você e todo mundo. Eu posso dar uma... Bom, já que a gente começou aqui a convenção das bruxas, eu queria dizer que, tipo, eu não gosto de dar gol. Na verdade, eu gosto de dar... O Ed, ele gosta de dar o Ed dele. Ele gosta, todo mundo sabe quem gosta de dar o Ed dele. Tá? Gente, você tá louca. O Ed, Ferdinando, tá? Eu ia dizer que eu gosto de dar o melhor de mim. A Jéssica mandou dizer que não vai vir, ela não tá se sentindo bem. Aí, ó, já meteu o golpe. Gente, vamos respirar? Vamos. E vamos começar pelo pior golpe que vocês cometeram. Ok? Pode começar, Nádia. Eu começo, tá? Isso. Oi, boa noite. Meu nome é Nádia. Oi, Nádia! Eu cometi muitos golpes na minha vida, até difícil pensar qual que é o pior. Eu já roba cachorro, depois devolve pra pegar e compensa. Eu já misturo a xixi de camelo com água com gás, fingindo que é champanhe. Eu já faço todo esse tipo de golpe. Bom, né? Muito bom. Obrigada, obrigada. Bom. Bom, eu queria confessar também. Vai, Ferdinando. Eu, Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Dela Tuxa e Tône de Bouda. 27 anos. 27 anos pagando INSS. Já começou o golpe aí, né, viado? Fala, Tereza. Você não deixa eu falar, cara. Fala, viado. Não deixa o golpista falar, cacete. Fala, golpista. Fala, golpista. Eu tenho uma história muito difícil pra contar. Corta, corta. Música, João, por favor. Quando eu era uma criança viada lá em Murundu, eu pedi pra minha mãe pra comprar uma asinha de anjo, maravilhosa, pra eu sair na procissão. Aí, você pegou a asinha de anjo, transformou em asa de galinha e saiu no bloco das piranhas. Beijo de luz, vai, viado. Ferdinanda, sai fora, vai. Ferdinanda, volta. Ó, beijo de luz, vai. Agora até a foto fica na escuridão. Ah, para. Não aguento, Gumar. Essa história de Ferdinanda, todo mundo já conhece. Todo mundo... Mas agora eu vou falar de mim, que eu não gosto de falar dos outros. Não, você não deixou ele falar um instante. Vou falar de mim. Respira e fala. Gumarde, se eu pegar... pegar um litrão de cerveja, um litrão, beber até a metade, depois falar que tarra quente pra ganhar outra, é golpe. Golpíssimo. Gumarde, pelo amor de Deus, isso é golpe, Gumarde? É golpe. Isso é coisa errada? É. Então eu vivo golpeando a vida inteira, Gumarde. Mas eu faço tudo sem querer, eu faço tudo sem pensar, Gumarde. Ai, eu vou pedir perdão. Ah! Ah! Dá licença. Dá licença. Por acaso, é aqui a reunião dos corpólatras. É, querida. Deixa eu te apresentar. Essa é a Nádia, a Agnes e a Holanda. A Nádia, olha só. Eu já ouvi falar muito de você. Eu também. O Vídez Balderio de você. Ai, olha só. Muito prazer. Prazer. Será que eu posso começar a falar? Porque eu tô tão carregada. Eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Ai, desabafa. Tira esse peso. Vai no impulso, bota tudo pra fora. Então tá. Vai. Boa noite. Eu sou a Agnes. Oi, Agnes. Então, eu tenho que confessar a vocês que eu tenho, assim, uma compulsão por golpes. Eu de muito tempo já fazia isso. Eu tenho até vergonha de falar. Gente, sabe nas festas juninas lá do Meier? Sim. Eu pegava coxinha, mas eu não punha galinha, eu punha carne de pombo e vendia com as crianças. Ai, carne de pombo. Esse deu o pior golpe. Ah, por favor, toma essa. Eu, quando eu era criança, eu fingia pra minha mãe que eu recebia o espírito da minha avó pra ela transfere dinheiro pra eu. E a minha avó não tava nem morta. Caiu minha unha, mas eu não acho o real esquecido dentro do short, porque tá escrito no Brasil. Olha lá, não tem nem como achar, né? Botaram roupa aqui que não tem nem bolso. Isso aqui, ó, o bolso disso aqui é falso. Oi, filha. Olha, realmente. Oi, mãe. Ai, desculpa, eu não consegui ir lá na sua aula porque eu tava com dor na vagina. Parinho. Não, tudo bem você não ter ido. Você só não precisava ter mentido, né? Mas, Jéssica, tô precisando de você. Tá precisando de quê? Tô precisando, assim, de um colo. Hã? Um colinho, filha. Ah, mãe. Ai, garçada, eu também tô precisando de colo. Senta aqui. Filha, Jéssica, ai, eu tô desiludida, sabe? Porque, assim, eu fico sonhando com que as pessoas aqui sejam mais honestas, né? Mas que doce ilusão a minha, né, filha? Doce ilusão, mas nesse meio, tem ninguém honesto, todo mundo interesseiro, todo mundo tem um like do outro, entendeu? Ninguém gosta de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Não, é tudo isso. E eu fico criando expectativas. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Que é a expectativa. Que é a expectativa. Entendeu? Você não pode esperar a coisa dos outros. Não pode. Você tem que fazer assim. Não pode. Entendeu? Se esperar nada, tem troca. Se esperar nada. Se esperar nada. Exatamente. Por isso, eu tô muito decepcionada, Jéssica. Eu tô decepcionada, assim, demais, né? Não quero ficar... O que é aquilo ali, gente? O que é, Jéssica? Um camelo. Camelo? Aonde, menina? Ah, não. Menino do som. Ah, João. Ah, que ele tá com um camelo assim. É. Ah, então é isso, Jéssica. Eu vim aqui desabafar um pouco, né? Assim, é... Obrigada, tá? Por você ser essa filha tão maneira, tão legal, que tem sempre um ouvido amigo pra mim. Claro. Tchau, Jéssica. Ai, meu Deus, que maravilha! O palácio com o quarto da minha altura pra chamar de meu. Agora sim me achei. Agora ninguém me tira mais daqui. Uh-la-la! Ah, Deus! Agnes, aqui. Consegui o dinheiro pra você agora. Me dá uma coisa das caixas aí que os meus seguidores estão desesperados. Gente, eles amam ver a gente recebendo abrindo uma caixa. Não é maravilhoso? Garota, é só você ir lá na sala e pegar aquele monte de caixas dentro do container. Tá cheio de tralha, combina com você. Você vai adorar fazer a festa. Gente, vocês não perdem por esperar. Quem diria, querida, você, de repente, do nada, tá cheio de dinheiro em torno dessa suíte toda pra chamar de sua, querida? Agnes e Holanda. Ai, meu pai. Que surpresa maravilhosa. Finalmente uma cena só nossa, né? Tava demorando pra noiva do Chucky aparecer. Olha só. Olha aqui, querido. Falou a gata que tá com uma toalha de mesa no corpo, só faltou um frango assado em cima de você, linda. O que é que você quer no meu quarto, ô bicha amada? Esse quarto aqui é da Nádia, sua louca. Eu vim, quer dizer, eu vim organizar umas maquiagens aqui, tal, uma coisa da minha trama. Mas, enfim, por que você tá segurando o saquinho de dinheiro da dona Jô? Meu dinheiro, dona Jô! O dinheiro é meu que dona Jô me deu porque, afinal de contas, eu ganhei um prêmio, meu bem, da reunião dos golpólatras. E eu estou agora com o dinheiro que é todo meu, viu, querido? Que ótimo. Então aproveita seu quarto, mas aproveita bastante, né? Porque daqui a pouco você vai ser expulsa das Arábias mesmo. Como é que é? Expulsa das Arábias por quê? É, mas fiquei sabendo que você veio numa caixa, né? Veio sem passaporte, sem vista. Sabe que aqui as pessoas sem documentação eles matam, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Eu não tinha pensado nisso, gente. Como é que eu faço? Eu tô favorada. E agora, gente? Mas eu tô aqui pra ajudar você. Mentira. Claro, amiga. Para de se bobeira. A gente é parceira. Eu tenho um sugar chef que pode te ajudar. Ele vai liberar todas essas questões de documento. Ele conhece todo mundo aqui nas Arábias. Ele facilita a sua vida. Olha, apesar da sua roupinha cafona, eu vou confiar em você, querido. Você, sabe? Você consegue liberar isso pra mim? Claro. Fazer essa coisa toda burocrática? Eu não sei mexer com isso. Se você me der esse dinheiro eu resolvo tudo. Tem mesmo, certeza? É claro. Ter direito, hein, Ferdinanda? Você tá doida. Eu sou a senhora aposentada, Ferdinanda. Me dá isso aqui. Ai, que maravilhoso. Gente, adorei. Ainda posso dar com uma bolsinha, né? Maravilhosa. Agora, olha só. É melhor você voltar lá pro estábulo dormir com os camelos, sabia? Eu acho que é mais seguro do que você ficar aqui, hein? Ai, meu Deus. É verdade. Ficar dando pinta aqui não vai dar certo. porque ficar aqui e ser colocado em risco, não é? Ai, Camila, está voltando, querida. Mamãe está voltando. Vem do dia. Vem, Camila. Amei. Eu não tô aguentando mais. Cara, me ajuda. O quê, meu amor? O que é que você não está aguentando? Eu não aguento mais trabalhar mais de quatro horas por dia, Jô. Isso que tá me sugando é que eu tô toda mole, Tereza. Eu tô mole. É por isso que nunca foi uma boa zeladora. Amor! Ah, meu amor! Aqui, eu não sou zeladora, tá? Eu era concierge e agora sou comissária de pequenos, médios e longas viagens, tá? Ah, lá no mês tem outro nome, Cobradora de Vá. Alô, bambu! Alô, caixinha! Alô, bambureira! Parece. Já parece. Sou comissária, amor. Chiquérrimo, profissão maravilhosa. Fala aqui com a minha mão, tá? Fala com a minha mão aqui, dona Jô. O meu problema é o seguinte, eu adoro a minha profissão. Eu adoro usar aquela roupinha e tal de comissário, mas assim, eu não aguento mais ser funcionária. Não é isso que eu quero pra minha vida. Ferdinando, você tem que segurar a onda, meu amor, e seguir em frente. Mas eu queria um emprego onde eu pudesse pagar uma fatura de cartão de crédito de 377 mil reais por mês, cara. É pedir muito! É pedir muito, Tereza. Se você arrumar um desse, você me indica, por favor, tá? Ah, eu não queria nada disso, não. Eu queria não trabalhar, mas eu queria mesmo, sabe do quê? É um homem assim, um negão de dois metros de altura. Ah, eu quero também. Ah, Bacir? Eu também. Com aquela chulapa assim de braço. Ah, eu também. Ah, se eu pudesse me atender com aquela chulapa de coxa. Ah, se eu pudesse... Ah, deixa eu falar. Ah, eu tô pedindo com toda a minha humildade se eu pudesse me atender que esse homem gostoso adentrasse por essa porta agora. Ah, já pensou? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí? Tchê, não tô acreditando. Tudo bem, lacraia? Duas, médias, alturas, uma chulapa de braço, uma chulapa de... Como? Peraí. Não, mas deixa eu parar. Lacraia. Tchê, não tô acreditando. Tchê, não tô acreditando. Para, nem me olha. Que eu sabia que o... A cara da Sasha Meneghel, velho. Tá, a cara. Eu tava falando isso pra ele. Mas, olha, mas não tem dinheiro que ela tem e o meu marido que ela tem também. Ai, que saudade de você. Eu sabia que o 456 do Mé ia pra longe, mas não sabia que parava aqui nas aráguas, né? O que você tá fazendo aqui, lacraia? Sinto te informar. Vou perdendo. O 456 eu peguei muito na minha vida, mas eu vim de avião, querido. Vim de avião e, por acaso, vim de primeira classe. De primeira classe? A tia. Entrei no ovo, saí. Tô chocada. Chocada real. Olha, vim de primeira classe, hein? Acontece. Deixa eu levar nós pra ir contigo, hein? Peraí, peraí. Olha, Terezão, perdi nada. Você pode ficar tranquilo, que vocês conhecem lacraia, né não? Lacraia é o quê? Anto de jeito de gente boa, sangue bom, entendeu? Enquanto eu estiver me dando bem, os meus amigos vão se dar bem junto comigo. Ou seja, se eu tô lá em cima, eu levo o meu parceiro junto comigo. Posso falar? Parabéns! Parabéns! Posso falar uma coisa? Fala. Fala. Você tá tão bem vestido, sabia que você tá tão chique, e eu reparei numa coisa, a roupa combinando com a cor dos seus olhos. Curtiu? Paga, você bichar puxa saca! Lacraia sempre foi 171, não sabe nem o que a gente tá fazendo pra ganhar dinheiro. Fala pra nós, Lacraia, o que você tá fazendo? Ô, Terezão, não é nada disso, não tem nada de 171 nesse bagulho, não. Inclusive, tu vai cair no chão quando descobrir a profissão que eu arrumei. Já sei, investidor de criptomoeta. Gente, a última vez que eu te vi, você era dançarino de sertanejo universitário. Que nada, eu tenho certeza que quem vem de primeira classe trouxe duas caixas de isonô assim, ó, tá vendendo cerveja aqui. Isonô? Isonô, caixa de isonô. Tá vendendo cerveja. Uma é cinco, cinco é dez, aquela que desce aqui estalando aqui, ó. Estalando, geladinha, ó. Bom, né? Terezão, até me deixaram com a garganta ressequida. O quê? Mas, infelizmente, não é isso. Querida, só vai pra tua maca pra você ouvir a frase que vai balançar com esse episódio. Vai. Só um plastinho, por favor, pra eu dar a notícia. Agora, meu Deus. Eu virei diretor de televisão. Mentira, gente. Passada. Passada. Deve ser verdade, meu, que Multichô gosta de fazer qualquer coisa. Tá vendo, Pumada? Tá entendo. Ai, desculpa, que eu tô tirando a areia dos olhos. Aliás, eu tô com... Gente, eu tô com tanta areia nos olhos que eu tô vendo miragem de lacraia. Sou eu, minha esquete! Lacraia! Agora, mais conhecido como lacraia Spielberg. Como sempre? É, irmão, chate, esquete. Você vai me desculpar, mas agora eu tô aqui nas Arábias porque eu virei um diretor de televisão. Jéssica. Gente, lacraia, diretor de televisão. Diretor de TV? Sim. Entendeu? Inclusive, eu inventei um programa hiper original, entendeu? Chamado Vai Que Rola. É, meu amor. Vai que rola? Não, amor. Não vai rolar, não. Ideia original minha que eu tive. Eu vendi a ideia e o canal comprou. Mas como é que é essa história aí que você vai contar? Ah, não. A história, ela é completamente original. Eles adoraram. Vamos sentar. Deixa ele com a história dela aí. Vamos sentar. A história se passa em Madureira numa pensão, né? É uma pensão e tem a dona Jarsa. A dona Jarsa, que é a dona dessa pensão, ela é uma mulher que eu diria voluptuosa, sabe? Ela... E ela ganha o dinheiro, o aramezinho dela, vendendo quentinha. E a quentinha dela faz o maior sucesso em Madureira. Por quê? Ah, por que que faz sucesso? Por causa do tempero da hortinha que ela tem ali no fundo do quintal dela que ela coloca na quentinha. Porra, vai falar da minha hortinha. Peraí, calma que eu não terminei. Porque essa dona Jarsa, ela tem uma filhinha, né? A menina não cresceu. A menina é... Chama a Jane, Pedro. E ela é tipo digital influencer. Que porra é essa, lacraia? Peraí que tem um outro personagem extremamente... Esse daí, cara, saiu da minha cabeça. Eu nem sei como que eu tirei isso, cara. É uma personagem gay. discreta. A alma dela, de profissão, é dela ser zeladora. Amor! Para, para! Fica quietinho. Pé segura. Deixa ele acabar de contar a história dele. Sacanagem. Não tô contando a história dele. É isso aí, Terezão. Deixa acabar. Claro! Pô, eu, hein? Que loucura. Vamos respeitar o artista? Respeitem o artista. Respeitem. Por favor. Até porque tem uma outra personagem que faz muito... A personagem chamada tretezão. Entendeu? Tretezona. É, 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 é. É que eu falo. Tem gente que chama de tretezão. Tem gente que chama de tretezona. Ela tem uma herança. Todo dia, toda hora, ela só fala gritando. Vamos parar com a parecida! Você tá achando que nós aqui é otário? Você tá pegando a nossa história? Você tá falando de nós aqui? Sim. Vamos parar com a gracinha? Não, não, não. Terezão, pelo amor de Deus, isso tudo é uma obra que partiu da minha cabeça. Entendeu? Pode até, de repente, parecer alguma coisa assim com a vida de vocês, a minha história, mas se alguma coisa faz lembrar, pode ter certeza que foi inconsciente. Até porque a consciência é uma coisa que você nunca teve mesmo a cair. Ah, tô aí. Pera aí. Vocês querem saber? Olha só. Eu vou dar pra vocês aqui agora. Aqui, ó. Ó, tá aqui o perfil das personagens. Aqui, ó, pra vocês lerem. Ai, que rola. Vocês vão ver. Agora não é pra qualquer um, não. O negócio fez sucesso, o multishow gostou. O negócio vai ser bom. Dá uma olhada aí. Vamos ver o que vocês acham. Já olhei aqui, ô, Baclaya. Lê aí, lê aí o teu. Eu não sou uma senhorinha de 70 anos. Não, ó. Não, e eu também não sou uma fútil perdida na vida, não. Que não tem objetivo. Não, mas pera aí. Também aqui, ó. Zelador, eu vou ter que partir pra uma agressão. Aqui, ó. Agrinde. Agrinde. Não. Agrinde. Agrinde. Não. Não. A minha, aqui, ó. É. Fa, é. 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 Fa, fala. Essa letra aqui é... Gria. Gria. Fala, gritano. Fala, gritano. Deve que quando eu falo gritano? Você tá louco. Você tá louco. Não, é exatamente por isso. É ficção, gente. Que ficção, amor? Você tá praticamente imitando, estereotipando a gente? Não, peraí, peraí. Agora pagou. Olha só. Eu trouxe aqui um contratinho. Contrato? Contrato é o quê? Contrato reza as duas partes, entendeu? E assim, um acordo só é bom. Se é bom por dois, se é bom por dois lados. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui o contrato. Olha de quem? Olha de quem é o contrato. Contrato de Ferdinando. Contrato de Ferdinando tá aqui, ó. Eu, Ferdinando, atesto que não tenho nada a ver com Fernandinho. Personagem do Vai Que Rola, programa de lacraia. E qualquer semelhança é mera coincidência. Ponto. Aí você assenta... Por favor, pelo amor de Deus. Você tá louco, lacraia? Ele tá querendo roubar nossas vidas, cara. E vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada com isso. Gente, não vai fazer, não. Não vai fazer isso, não. Ô, mas da nasália com o roteiro na mão. Tentando dar um sustinho. Oi. Tá com estolação? Tá alucinando? O que que é hoje? Não, Rábibi. Tá aqui ensaiando pra ver se consegue fazer teste pra série de lacraia. Você também? É. Mas que rola, né? Já tô já fazendo trocadilho de humor. Ah, maravilhoso. Aqui eles deixam atuar? Babá falou que se é trabalho, que pode fazer, que não é haram. Coisa chata é permitido, né? Agora, transar que é maneiro, coisa boa é haram. Tá bom. Olha só. É, eu queria te pedir uma coisa. É, eu tô com uma dificuldade aqui numa cena romântica e queria saber se você pode, sei lá, você pode ensaiar comigo. Ah, aí pode. Mas, assim, é atuação. Com certeza. É técnico, ator técnico. Amor, é beijo técnico, sexo tântrico técnico, é amasso, é pegada, é tudo técnico. Ah, batatube da bebê. Batatube pra caralho. Agora, eu gostaria de propor que você ensaiasse comigo nu. Não tem problema. É sem ensaio sem roupa, porque assim... Dizem, né? Não sei. Quanto mais intimidade os atores têm fora de cena, isso é levado para a cena. Entendeu? E aí a cena melhora, fica tudo melhor. Ah, o diretor falou que bunda de uma é bonita. Isso, sua bunda é linda, olha a minha. Eita dura. Eita dura. Eita correndo? Aham, correndo. Tá bom, eu sei, eu sei, eu sei que eu tô botando um monte de desconhecido, mas isso aí vai ser bom. Isso aí vai ser bom porque vai dar mais autenticidade pro projeto. É claro, por exemplo, esse rapaz aí, esse garoto tão bonitão que eu te mandei a foto, que é o nosso galã. Rapaz, até eu pegava ele. Esse garoto vai explodir. Ah, eu tô te falando, pode ter certeza. Só um segundinho, que eu tenho uma questão aqui pra resolver, inclusive com o pai de um dos nossos protagonistas. Confia em mim, querido. Beijo grande. Tá bom, galera. Todos nós. Amém. Já foi, já foi. E aí, como é que tá, rapaz? Eu gosto de bicho já, gosto de barganhar, mas essa coisa dessa proposta pra minha filha não tá boa. Se eu me desculpe, senhor Abuzélio, mas realmente, assim, esse negócio de proposta financeira não é comigo, é que a minha produtora. Ah, e deu boa de velha pra produtora que nós estamos fora. Não vou trabalhar. O que é isso? Não é assim não, senhor Abuzélio. Eu acabei de te falar aqui no telefone, você está... Não, por favor. Vamos conversar direito. Vamos resolver da melhor forma. Senta aí. Finge que a casa é tua. Vamos trocar uma ideia aqui. Rapaz, o que tá te faltando é uma visão. A televisão... Ela pode jogar o seu garoto ao estelato. Ganhar muito dinheiro, porque a televisão, ela abre muitas portas pra publicidade. Uau, lalá. Eu não tinha pensado por esse lado. Não são todas as pessoas que têm essa visão, entendeu? Não são todas as pessoas que conseguem olhar assim, como eu. Sim. Como tu. Como quem? Como tu. Como eu? Como tu. Eu sou como você, né, Paulinho? Não, eu sou como qualquer um. Como sempre você, né? Eu sou como qualquer pessoa da plateia. Ah, porra. Como que eu. Como. Entendeu? Agora que eles entenderam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por exemplo. Quando eu falo como tu, eu tô falando de você, porque você, você tem assim, você tem uma beleza rústica. Beleza rústica? As crianças falam, mamã, beleza rústica. É, rapaz. Então pode ter um papel pra ti na minha série. Já pensou você em contrassenar com seu filho? Olá. Olha só. Imagina. Minha mulher, onde ela estiver, vai sentir muito orgulho do filho. E agora pensa no mais importante. Eu tava aqui reclamando a proposta. Se você fizer também um papel dentro da minha série, tu vai ganhar em dois. Tenho em dois. Dobrada. Já posso imaginar. A buzélia. A estrela da cinema brasileira. Desculpa, querido. Só pra te lembrar é que é no multishow. Ah, não sou de novo estalado. É o início. Aí depois, o estrelado. Eu já sei. Vou fazer um personagem muito bom. Isso. Muito bom. Tô concentrando. Tá sentindo concentrado? Concentra, concentra. Tô concentrando, vai. Oh, meu Deus. Vou concentrar. Vai lá, vai, vai. Lacraia. Cadê o Lacraia? Ai, gente. Também não achei ele, mas mandei uma mensagem pra ele e os culachando ele, porque homem safado a gente trata é assim. Mas se ele não chegar logo, eu vou perder a coragem de fazer o teste. Perder a coragem o quê, comade? Tu é mole firme. Ai, gente. Mandei logo o áudio. Chega logo. Cadê? Falei? E aí, família. E aí, Lacraia? Vamos logo começar esse ensaio. Vamos logo fazer essa merda. Fazer o ensaio de quê? Essa merda aí. É sério. Ô, Terezão. Você não acha melhor assim, a gente continuarmos esse bagulho quando... quando tiver todo mundo mais pronto? Vai, Lacraia! 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 da inspiração do meu personagem, Lacraia Cetopeia, desde a primeira temporada, viado. Eu pensei em fazer o Lacraia. Mas por que não fazer o Lacraia, Lacraia do funk e homenagear essa diva, não é não? Muito melhor. Você acha que eu ia deitar pra você, Silvio Guindani? Eu vou fazer a Lacraia Poderosa Maravilhosa, é isso. Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Eu só espero que ninguém entre numa de fazer outro personagem aqui sem ser o personagem que eu escalei. Ué, entrei no ovo, saí, tô chocada. Olha o recalque vindo. Desviei. Atropensei na sua inveja. Faz tantíssimo, faz tantíssimo. Ai, peguei, guardei aqui a sua mágoa. Gente... Pra quando você precisar eu te devolver. Caraca, gente, meteu quatro bordões, né, viado? Não sei aguentar, agora outra coisa. Onde você pegou essa peruca? Que eu quero me resolver com você. Onde você pegou essa peruca que é cabotazio? É sua! Para! Peguei tudo seu. Peguei essa roupa quando eu era gordinha, aqui, ó. Para! Que agora está magra, está Gisele 20, aqui, ó. Peguei, é tudo seu. Ah, meu Deus do céu. Quer deixar eu me concentrar, por favor? Olha só, dona Jô. Pelo menos a senhora vai fazer a minha personagem, né? Dona Jaça. Por favor. Eu posso me concentrar, por favor? Vai, vai, dona Jô. Vai, vai, calma. Deixa a comadinha. Vai, Jô. Vai, Jô. Comadinha. Comadinha. Ai, que eu estou com meu mexilhão fumegando. Eu estou louca para dar o sacramento aqui. Meu Deus. Igual. Igual, gente. Igual. Olha, se eu estivesse fazendo a tretezinha, eu ia estar igual a minha comadinha. Nossa, meu ouvido aqui quase explodiu. Achei que era tereza verdade. É que nem ela faz com a gente todo dia, né? Gente, olha só, eu confesso para vocês que eu não quero mais ver nada na minha frente. Que isso? Lacraia. Aqui. Eu quero tirar uma dúvida com você sobre o personagem. Jéssica, desculpa, mas eu já vi tudo que eu tinha que ver, entendeu? Eu, 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 pra mim, chega. Não estou acreditando. Passada. Que porra é essa, Omar? Omar? Não. Oh, Michael. Não, parou. Parou todo mundo. Eu, eu, não me inspirei, não. Eu imitei a personalidade de vocês para escrever o programa. Só que assim, o programa não vai mais existir. Vocês não vão ter umas personagens do programa e nem eu vou mais fazer o programa. E? Como assim? Como assim? No nada. Como assim? Mas a história sua era tudo seu. O vai que rola foi cancelado. Sim. Você é um luxo. Deixa eu te falar, a gente já errou muito nesses looks do passado, mas te prometo que esse look da Festa Fantasia vai ser um bafo. Olá, olá, que tal? Olá. Olá, olá, Reginei. Olá. Gostou a ser da nossa fantasia de casal? Nossa, eu realmente, eu não sou Xuxa, mas eu tô impactada por tanta pinta. Aqueles seus amigos machos lá, né, os boys da festa, falaram pra gente discreto, a gente preparou esse lookinho aqui, bem boyzinho. Tá bom, então. Isso, então, é o mais discreto que vocês conseguiram. Sim, sim, claro, exatamente. E nós outras vamos nos comunicar somente pelo walk talk em Pajubá para os heterossexuais não entenderem nada. Tipo assim, um exemplo pra você. Quando vira um bofe musculoso, assim, na nossa direção, bem gostoso, o que é que a gente vai falar? Como é que é? Ocorro da área vitaminada lá direita. Outro exemplo, outro exemplo. Vamos de outro exemplo. Se eu chegar, se chegasse uma menina, uma racha com uma peruca feia, o que é que a gente fala? Fala pra ele. Mostra, mostra, mostra. La racha... La racha com picomã de E.Q. se aproximando pela esquerda. Que lindo, essa bicha geléia, olha isso. Eu adoro o Pajubá. Tudo bem, gente, tá bom, é muita pinta, tá tudo certo, tá tudo ok, mas vai ser muito legal a festa. E de antemão, eu quero agradecer vocês terem me dado essa força com a fantasia. Eu não teria grana pra pagar isso. Muito obrigado. Ai, que fofo, que fofo, Reginelle. Calma, prepara o coração porque a sua fantasia tá linda, linda, lindíssima, calma. Mostra, mostra. Pode abrir o olho. Abre, 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 sim. Ah, 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 ah! Mira! Ah, fala sério, pô, isso é pano de chão, gente. Epa! Sério mesmo, não, peraí, eu tinha pedido numa fantasia tradicional das Arábias, olha isso aqui. Você fala direito com ela, hein? Fala direito com ela, que ela faz capoeira e ela te arrebenta, tá? Tem coisa mais tradicional nas Arábias do que no tapete indiano? Primeira coisa, que Índia não é Arábia, pra começar. Nossa, pra começar a geografia. Tava no roteiro. Tava no roteiro. Segunda coisa, como é que eu vou aparecer com isso aqui na frente dos meus amigos beduínos? Beduínos? Não, não vou. É, não. Beduínos? É, beduínos. Foram os beduínos que criaram a fantasia do Hotel Xerazade? Não, não. Isso aqui vai ser pra uma festa maravilhosa, ao ar livre, no meio do deserto. Vai ser uma delícia. Que horror! Gente, que horror! Eu não acredito. Vê se eu tenho cara de quem gosta de ficar rolando igual um bife milanesa na zareja no deserto. Gente, eu tava achando que a festa era no Hotel Xerazade. Meu querido, olha só. Pro seu governo, essa festa vai ser maravilhosa. Vai ser a madrugada inteira com fogueira, todo mundo girando em volta da fogueira. Vai ser uma coisa linda. Vai ter petisco, voz e violão. Se a gente quisesse voz e violão, a gente ia pra um show da Maria Gadu. Eu não tô afim disso, cara. Esquece, esquece, Reginelli. Nós não vamos para o deserto no meio de uma festa, um deserto com areia na cara. E me dá isso aqui. Uma fantasia que eu já fiz para vocês, de tapete indiano, árabe. Está bem? Fiar isso na sacola. Ai, arrebentou a sacola. Fiar isso. Alô, Mohamed. Oi, tudo bom? Então, eu tava pensando, de repente, da gente ir naquela festa hoje lá do Hotel Xerazade. Você ir comigo, não sei, eu tava passando ruim, de repente. É, a festa é fantasia. Não, aí a gente pode sim fazer outro tipo de fantasia. Depois, sai eu e você. Aham. Que porra é essa, Jéssica? Não, eu vou poder ir. Não, eu, cara, nem vou poder ir, que eu tô falando aqui com a minha mãe chegou. Eu tô com conjuntivite. Uma pena. Tá? Não, tranquilo. Oi? Então, Jéssica. Não, mãe, coitado, que eu tô com febre. Tá escrito idiota aqui na minha cara? Tá, tá. Então, não, tá não, eu confundi que eu não tô enxergando direito, cara. Não, você tá pensando que eu sou idiota, porque não é a primeira vez que você mente pra mim com um negócio de doença. Não, mas quando eu menti, cara, já tem muito tempo isso, eu era jovem, eu era irresponsável, agora eu minto mais. Não, agora você é uma senhora se fazendo de jovem irresponsável. É, eu aposto que você tem alguma coisa boa pra fazer hoje, entendeu? E tá aí, ó, se fazendo de vítima doente. Ainda tá achando que eu iria depositar a sua mesada hoje, não é? Iria? Mãe, não faz uma coisa dessa, porque eu não tenho feito mais publi, tá? Aqui na Arábia é dificílimo achar, apesar de eu catar, tá? Dane-se, eu não gosto de mentira. Ainda mais quando mente que tá doente. Mesada cortada. Que isso, mãe? Cortada. Por favor, cara. Nem por favor não, Jéssica. Gente, por favor, alguém faz um pix pra mim, então isso é sacanagem, cara. Sem boy, sem mesada, sem nenhuma amiga pra contar, entendeu? Minhas sofocas, meus problemas. Que isso, amiga? Eu tô aqui, pode desabafar. Você não tem noção. Minha mãe não acreditou que eu tô com o Conjuntivite. Realmente eu não estou. Mas eu preciso fazer ela acreditar assim que for possível. Nossa, mas logo você. A rainha das mil mentiras do deserto. Cadê? Cadê a Jéssica que eu conheço? Eu não sei onde ela foi parar. Eu não sei. Eu só sei que eu não posso ficar aqui limpando o palácio, sem mesada e sem ir na festa do hotel Eu não sei o que é o Cheiranzade. Calma, eu vou te ajudar. Eu tenho o truque perfeito pra todo mundo acreditar na sua Conjuntivite. Tá, mas qual é a condição? Que eu sei que você não vai me ajudar de graça. Ah, que Jéssica, a gente é amiga, a gente é parceira, a gente é irmã. Entre a gente é fechamento. Fechamento do caixão, só se for da tábua do caixão. Eu só quero em troca o ingresso que você tem sobrando pra festa. Ah, isso? Uhum. Ah, não, tranquilo, porque acabou que eu tô com o ingresso aí sobrando, porque o gatinho, né, desistiu, né, tá achando que eu tô com o Conjuntivite também. Então, maravilhoso, o truque é bem simples, eu preciso que você abra bem os olhos, como se estivesse recebendo a fatura do cartão. Recebeu a fatura do cartão. Cadê? Isso, recebeu a fatura do cartão, agora é bem fácil. Calma, calma, peraí, você não vai descolar minha retina? Claro que não. Mumificar minha íris? Imagina, você não tá falando com a amador não, meu bem. Tá, vai. Só um minutinho, então vamos lá, abre o olho. Cauã, rei, meu pelado na sua frente, cadê? Ah, deu certo. Ai, boiás, boiás. Ah, eu fui despoiás. Cara, tá ardendo, amor? Ah, normal. O que você passou aqui, cara? É, spray de pimenta. Porra, cara, agora eu tô sentindo realmente que pimenta nos olhos dos outros é referente. Que horas que vai passar esse efeito, meu amor de Deus? Eu não tô conseguindo ler porque tá tudo em árabe. Mas tem uma caveira aqui na frente. Ah, você não vai conseguir ver porque tá com... Como é que eu vou na festa assim? Ah, você não vai, tá sabendo, não? Você não vai, amor. Lição do dia. Não se pode ter tudo na vida. Mas eu quero ir pra festa. Não vai ter como, minha linda. O seu ingresso eu vou dar pro Alejandro. E o que você tinha sobrando fica pra mim. Vamos nós dois e a gente preserva você. Como assim me preserva? O que tem que ser preservado é a Amazônia, bicha. Pelo amor de Deus. Jéssica, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu tenho três, meu amor. Ai, tô me sentindo muito vila hoje. Chupa, Nazaré Tedesco. E teve boatos que eu estava na pior. Se isso já tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Beijo, Luísa Marilac. Adoro. Nós estamos na pior, maricão. Eu fui no hotel Xerazade. E o ingresso mais barato, a meia entrada, está totalmente fora do nosso orçamento. Para de show, ridícula. Olha o que tem aqui na minha mão. Eu consegui dois ingressos com Jéssica. Ai, eu creio. O senhor tá aqui, ó. Graças, agora que vai me dar. Dá um ingresso, dá um ingresso a uma festa. Calma, eu arrisquei minha vida por causa desses dois convites aqui. Você acha que eu vou te dar assim de mão beijada? Está bem. O que eu vou ter que fazer em troca? Você vai ter que me seduzir, seu louco. Quero seduzir, seu louco. Quero seduzir, seu maricão, gostoso, delícia. Não. Delícia, gostoso. Quero um machão policial, um boyzão, um ogro. Não quero uma gazela louca no sofá vermelho. Está doido, Alejandro. Não dá tesão nenhum isso daí. Cadê? Eu quero voz com farinha. Estás preso em nome de la ley. Não, parou, parou. Eu sou uma mulher indefesa, cara. Calma, calma, mulher. Senão eu vou ter que usar minha força bruta. Para. É sério. Eu preciso ligar para os meus advogados. Estás presa por 20 anos. Sem usar salto nem peruca. Não, parou. Você parou. O que é isso? Eu pedi para você me seduzir, não para você me assustar. É desculpa, Maricona, que eu sou muito masculina. Eu não consigo controlar o meu macho alfa. Tá bom, tá bom, Alejandro. Vamos logo para essa festa, tá? Você dá para o gasto, beleza? Ó, eu quero ser quadrada e interrogada. Ô, Abusélio. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não tem uma flanela no seu palácio inteiro. Como é que eu vou limpar o vaso da sua avó? Tive que pegar uma blusinha de Jéssica, né? Para fazer isso. Dona Jô, esqueci de pôr na lista. Mas, por favor, por gentileza, pede para a sua família evitar problemas com a bolígia do meu palácio. Abusélio, como assim, polícia? Polícia, você está nos ofendendo. Nós somos honestos, Abusélio. Aqui nunca entrou polícia nenhuma e nem entrará. Ora, ora. Mãe! Mãe! A polícia levou o perdinando. Jéssica, estou aqui. O que foi que você falou? A polícia levou o perdinando. Eu ouvi um policial dando voz de prisão para ele e ele estava falando em espanhol porque todo gringo acha que nós, brasileiros, falamos espanhol. E aí, Jéssica, peraí, vem cá. Vai ver que era o Alejandro. Não era Alejandro. Eu conheço a voz de gazela de Alejandro. Era um cara macho mesmo, entendeu? Másculo, falando grosso. Gente, e agora? O que a gente faz? A gente, eu não sei. Porque eu não vou ajudar um cara que roubou meus dois ingressos para a festa do Hotel Xerazade. Cadê a conjuntivite do deserto? Mãe! Cadê o terçol? Cadê a febre? Cadê, Jéssica? Eu, mãe, eu comprei caso eu melhorasse da minha conjuntivite, entendeu? Eu sou uma pessoa esperançosa. Entendi, esperançosa. Segura isso aqui, tá? Que eu tenho mais o que fazer, tá? E, ó, mesada cortada. Caraca, mãe, por favor. Eu não quero ficar responsável por isso aqui, cara. Eu tenho medo de gente morta dentro do vasinho. Não acredito. Jéssica, Jéssica. Perder as cinzas da velha. Eu juro, mãe. Caiu sozinha, pelo amor de Deus. E não tinha cinza nenhuma. Tinha um grão de cinza. Jura, você não varreu? Não, mãe, eu não varri. Eu procurei na internet, inclusive. É uma mentira, porque aqui nas Arábias eles não fazem cremação. Bom, menos mal, né? Mas peraí. Agora me conta aí. O que aconteceu com o seu olhinho, filha? Então, agora ficou bom. Mas, na verdade, o Ferdinando ele jogou spray de pimenta pra parecer que eu realmente tava com conjuntivite. Ah, Jéssica. Ah, Jéssica. Jéssica, Jéssica, que eu não acredito. Você mente que nem sente. E tudo isso pra quê? Pra não me ajudar a limpar o palácio e pra quê? Receber sua mesada, não é? Sim. Pra não limpar o palácio e receber minha mesada e pra ir na festa do Teus Carazade. Tranquilo. Eu vou te dar a tua mesada. Ai, você é a melhor mãe do mundo. Sabia, amor. Só que assim, eu vou descontar o colírio que você usou, tá? E esse vaso, minha filha, caríssimo. Resumindo, você está me devendo dois meses de mesada. Ai, você é a pior mãe do mundo. Mercenária. Mão de vaca. Mãe de vaca. Mãe de vaca. Tá? Como é que eu vou fazer minhas compras básicas? Coisas que eu preciso, assim, no dia a dia. é comprar um absorvente interno. Comprar uns seguidores. E aí? Gente, alguém tem notícia do Reginel? Que está demorando muito. Pelo jeito, ele foi esconder minha maleta no Meia. Ai, meu Deus. O Reginel ainda não chegou. Vocês preocupados com o Reginel e Ferdinando nas mãos da polícia. Gente, a gente esqueceu do Ferdinando. Ele deve estar indignado. E eu estou, dona Jo. Eu estou indignado e toda cagada. Eu fui humilhado na frente de toda a sociedade arabiana, e a culpada é a Jéssica. Os tênis deu o ingresso fácil para nós outros. Nós fomos barrados na porta do Hotel Xerazade. Era falso? Gente, pelo amor de Deus, eu comprei num lugar super seguro com cambista e tudo. Olha só, fala uma coisa. Bem feito. Quem mandou roubar meus ingressos? Peraí, gente. Olha só. Eu quero que alguém me explique um negócio. Como é que o Ferdinando conseguiu fugir da cadeia, hein? Então se for da cadeia alimentar, né? Porque eu sou uma bicha inocente. Para. Mas a Jéssica saiu por aí contando que um policial entrou aqui e te levou. Sou idiota, Jéssica. Sim, sou idiota, Jéssica. É porque eu já fico muito masculina para poder ir lá em cima e seduzir o meu maricôno maridão. Palhaçada isso, tá bom? Me fizeram passar mó nervoso. Até o Reginel foi lá esconder a minha maleta com as coisas de jogo de bicho dentro, pô. Pelo amor de Deus, cara. Reginel está solto aí pelas arábias com o negócio de jogo de bicho dentro. Ele vai ser preso, com certeza? Será que Reginel foi pego pela polícia? Jéssica.